Interrogações Um encontro com o marido da Condessa, testemunha de todos os tempos Um ilustre desconhecido me perguntou Como vai o vale? O vale? Tudo bem, vai muito bem, graças a Deus Tudo bem mesmo? Estranhei a insistência e perguntei Por que? O senhor viu algo de errado? Não sei Há algo errado? Percebi a armadilha e interroguei Mas quem é o senhor? Sou o marido da Condessa, testemunha de todos os tempos O senhor é encarnado? Não E como eu estou lhe vendo? O senhor está materializado? Não Então o senhor é um encuraçado? Talvez, de qualquer forma eu pertenço a outra dimensão Então é um espírito? Todos somos espíritos O senhor também não é? Estava me referindo a um espírito desencarnado Mas eu sou encarnado Como assim? Sou encarnado em outro planeta E como o senhor está aqui na minha dimensão? Não importa como eu vim Queria ter a aparência mais natural De um encarnado no seu planeta Para conversarmos mais à vontade Mas agora o senhor estragou tudo com sua mania de fazer perguntas Eu vim para saber a sua opinião sobre o Vale O senhor estragou tudo quando disse que era o marido da Condessa Não sabia que ela era casada Bem, isso é irrelevante O caso é que eu quero a sua opinião Eu não sou nenhum Deus Sou apenas um encarnado em outro planeta É mais fácil para o senhor me chamar a extraplanetário Cheguei aqui pelos meus próprios meios Me revesti dessa aparência Queria saber o seu ponto de vista A sua visão do Vale Se o senhor sabe das coisas O senhor saberá que a gente encarnado encerra muito pouco Não penetra nas realidades O mundo não é como é Mas tem como cada um o vê Concordo com você que a visão do encarnado é muito limitada A não ser... A não ser o Deus Nada, nada O que o senhor ia dizer, eu sei A gente nada enxerga quando está cego na alma Seja cegueira tem as raízes das paixões Na vaidade, no orgulho Ou nos vales negros das incompreensões Ao contrário... Ao contrário, tio A eliminação da consciência que vem do Cristo Concordo A propósito O seu mundo também está inserido no sistema trístico? Todo o sistema solar está inserido nesse sistema Mas Jesus também encarnou no seu planeta? Como é que ele se chama? Olha, é difícil responder essa pergunta Pois no meu planeta as coisas foram bem diferentes que na Terra Quanto ao nome, eu direi oportunamente E Jesus, você sabia que ele era um Deus? Sabia e sei Foi o Deus que construiu todo o sistema solar E por isso ele também é chamado o Cristo Sol Aliás, sobre esse assunto eu sei mais alguma coisa Ele também foi o Deus dos judeus Foi Jeová É, estou percebendo que você está informado Mas não vamos fugir do assunto que me trouxe aqui Qual a sua visão do vale? É, minha visão Bem, ela tem variado muito Às vezes eu vejo o vale como uma coisa grandiosa Uma missão sublime Depende do meu estado de espírito Outras vezes eu vejo como uma missão prestes a fracassar Isso acontece quando eu olho em torno de mim E vejo a pobreza humana dos seus componentes Dos meus companheiros de jornada Pobreza humana? Em que sentido você diz isso? O que é pobreza humana? No principal sentido da incompreensão Os jaguares parecem que não estão compreendendo A maravilhosa dádiva de Deus que tem nas mãos Parece que não compreendem nem a neiva Não é porque você está falando de neiva como se ela ainda existisse Ela não desencarnou? Você está me testando Pois sabe muito bem que o desencarne não significa morte É apenas uma mudança de um plano para outro E ela está mais viva do que nunca Mas você acha então que ela ainda está no comando do vale? Mas é lógico É lógico como? É lógico de uma lógica de nossa própria corrente Quando um médium desencarna Ninguém ocupa o lugar dele E ele continua responsável pelo lugar que ocupava No caso de neiva Ela com a médium da corrente Continua no seu posto E graças a Deus No caso dela especialmente Mas há uma diferença Ela não está mais aqui para orientar vocês E que eu saiba Ela ainda não veio para continuar orientando Parece que você está bem informado Na verdade Ela já deixou tudo pronto Mas tudo mesmo Os rituais As emissões Os cantos Os hinos As construções Os documentos escritos A moral ensinada A filosofia E principalmente A emanação Você precisaria ver Quando Raul O filho caçula dela Põe uma fita gravada Por ela no templo É como se ela estivesse presente De corpo e alma Quanto a ela ter vindo Nos orientar em termos físicos É um assunto delicado Que merece uma ponderação Em uma área Que comporta muitas indagações Antes dela desencarnar Muito antes Ela nos disse Que quando isso acontecesse Ela não viria naturalmente Incorporada em alguém Antes de 40 dias Isso para nós Nos dava a impressão Embora na ocasião Muito remota De que ela viria incorporada Tão pronto Decorresse os 40 dias Mas não foi o que aconteceu Logo após o seu desencarne Antes mesmo dos 40 dias Apareceram médiuns Que alegavam ela Ter incorporado neles Principalmente as ninfas Houve até uma ocasião Que um doutrinador Me trouxe uma fita gravada Que seria de neiva Incorporada na ninfa dele E a voz dela Dizia que a dita ninfa É que iria ocupar o lugar dela Mas eu quero saber a sua opinião Ela tem vindo ou não? Minha opinião É que ela só ficou ausente de nós Esses 40 dias Mas a presença dela Sua manifestação Tem sido feita De maneira variada Ela se manifesta Aos médiuns Em seus desdobramentos Em suas vidências E até mesmo Tem feito conferências Com eles No plano em que ela estaria Mas Tumoshi Você acredita mesmo nisso? No contato dela com os médiuns? Não tenho motivo algum Para não acreditar Houve até um caso Que se passou recentemente Que comprova isso A família dela E alguns amigos Vinham em caravana Do sul da Bahia Onde haviam Passado as férias Eles tinham passado Numa cidade Do percurso E se preparavam Para continuar Em direção a Brasília Era pela manhã E eles estavam Carregando os carros Para a viagem Nesse azáfama De preparativos Um garotinho De 3 anos Que está sendo criado Pela filha mais velha De Neiva Fez um estranho pedido Ele queria vestir Uma roupa nova Porque ele iria ver A vovó Neiva Não houve como demorê-lo E subiram com ele Ao hotel E vestiram a roupa nova Nesse ínterim Capuchinho O mestre muito chegado A família Zelaya Pôs o seu carro Em movimento Para abastecer Uns 100 metros adiante Não viu o filho dele Que estava na frente Do carro E passou com as duas rodas A da frente E a traseira Sobre a cabeça Do garoto Correria Gritos de aflição E o levaram Para o hospital Nesse ínterim O menino Que a Lúcia cria Começou a gritar Excitado Olha a vovó Olha a vovó Ela vai indo ali Segundo ele Ela ia subindo Morro em frente Ao hotel E vestia Uma linda roupa azul O garoto acidentado Não teve sequer Um arranhão E eu pergunto É possível Desacreditar Nisso Bem E a posição dos trinos Sobre a presença dela Logo depois Do seu desencarne Quando começaram As notícias Sobre a presença dela Entre os médiuns Os trinos Tomaram uma atitude De cautela Houve um perfeito E queria falar com o que E queria falar comigo Foram ocasiões Penosas e negativas Insegurança Muito constrangimento Posteriormente O Nestor O Nestor O constrangimento Para um espírito Que nunca Que nunca dividiu Planetário e isso significa amor, amor incondicional. E o sentimental que você fala é a sensibilidade que vem da delicadeza. Somos sensíveis e sensitivos. Mas chega de lordeis, eu vou falar o que sinto. Como estou vendo meu mundo, meu universo, e Deus me livre de que isso seja um julgamento. Se for, que Deus me perdoe. Nossa corrente na sua constituição física, na sua parte humana, é constituída por jaguares, homens e mulheres que têm no mínimo 19 encarnações, conforme a afirmação perimptória da clarividente Neiva. Partindo desse princípio, e sabendo-se que esses espíritos são juramentados ao Cristo Jesus, todos sabem, na sua individualidade, as circunstâncias da vida de Jesus ao nosso planeta, e como aconteceu todo o drama daqueles três anos em que ele pregou a sua doutrina. Bem, deixa-me fazer uma pequena prescrutação. Naquele tempo, a doutrina que o povo de Israel seguia era a lei de Moisés baseada num Deus único, e que há milênios alimentava a religiosidade desse povo. Os profetas de Israel, também há muitos milênios, vinham profetizando a vinda de Jesus, que seria, na verdade, o Deus deles, o criador do sistema solar, que se faria presente entre eles. Mas o complexo sistema mosaico fora sofrendo um desgaste através dos tempos, e aos poucos seus rituais foram se esvaziando, se horizontalizando, os componentes caindo na sua personalidade e perdendo contato com sua individualidade transcendente. Quando Jesus chegou, eles não perceberam a maravilha que estava acontecendo, e o resultado foi a condenação do grande mestre. A mesma situação vem acontecendo periodicamente na humanidade, mas principalmente nas religiões. Quanto mais acuidade, mais o rigor nos rituais, menos cerne, menos substância, menos espiritualização. Os jaguares sabem disso no seu íntimo, na sua individualidade, no seu espírito, tanto que na sua boa espécie de boemia, não ligam muito para detalhes. Mas o que está acontecendo nestes últimos anos, para ser preciso, exatamente há cerca de sete anos, é que se vem regularmente perdendo o sentido do transcendente, do mundo espiritual, como aconteceu no tempo de Jesus. Isso resulta cada vez mais na horizontalização das energias e na quantidade manipulada, sem a preocupação da qualidade. Espere, espere, espere. Explique melhor esse assunto de energias. O que vocês aqui na Terra consideram energias? Bem, a energia é uma manifestação de Deus, isto é, Deus se exprime em energia. Deus é energia. Tudo é energia. Tudo, portanto, é energia. Mas quando essa energia se exprime, se manifesta, entra em ação, ela se diferencia na dependência dos campos vibratórios que a conduzem, momento no qual elas também podem ser chamadas de forças. Portanto, na sua essência, ela é sempre a mesma e somente se diferencia em termos de quantidade, ou seja, mais energia ou menos energia. Isso, então, determina a sua qualidade. Eu sei que você entende bem disso. Aliás, deve entender muito melhor do que eu. Na verdade, estou ensinando o Pai Nosso para vigário. O que é isso de vigário? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu vou explicar por outro ângulo. A mais pura energia possível nasce em Deus. A partir de Deus, fazendo sua trajetória nos campos vibratórios, ela vai se individualizando. São quantidades de energia contidas numa ideia, num limite, numa concepção. É como nascem os Espíritos. O Espírito é, portanto, uma certa porção de energia individualizada. Como Deus é tudo e o todo ele, o Espírito é apenas uma parte de Deus, uma partícula divina. O Espírito, então, está num campo vibratório abaixo de Deus, como também está tudo, o Universo, as estrelas, a Terra, etc. A partir daí, tudo depende das vibrações que aqui na Terra nós medimos. Tem só na Terra que existe relógio, conunologia, em termos de vibrações por segundo. Assim, na superfície do planeta Terra, as vibrações variam de 1 a 16 vibrações por segundo. Por esse motivo que a nossa personalidade, o ser humano, é essencialmente negativo, uma vez que tudo está inserido nessa energia densa, concentrada, pesada, medindo de 1 a 16. Bem, meu caro Tomoshi, você saiu bem na explicação das energias. Na verdade, o assunto é um pouco mais complicado, mas eu não vou exigir que na sua limitação de encarnado você possa saber mais. Mas estou percebendo que, para você me dar uma resposta a respeito do Vale, você está rodeando muito. Admito que para você não seja fácil, mas simplifica um pouco, Tomoshi. Bem, meu amigo Ep, agora eu já posso simplificar porque caímos no problema personalidade. O que estamos sofrendo aqui no Vale é de excesso de personalismo, o que resulta num excesso de manipulação de energias negativas. Estamos usando em excesso a força da Terra, a força do jaguar, que significa felino, sangue, ectoplasma, magnético animal. É só isso. Mas deixa-me explicar o que nós, aqui na Terra, conceituamos como personalidade. A palavra persona foi criada pelos gregos para denominar uma máscara que era usada nos teatros gregos. Como os teatros eram estádios abertos, onde cabiam milhares de pessoas, se chamavam na verdade anfiteatros, esses estádios abertos. Os artistas usavam uma máscara maior que seus rostos, na qual eram acentuadas as definições do personagem que o artista ia representar. assim, um vilão tinha a máscara feia, uma boca retorcida para baixo, um cômico tinha um ar de riso, e etc, etc. A boca dessas máscaras era entreaberta e servia de amplificador para a voz. Daí derivou a palavra personalidade, quer dizer, a personificação, a máscara que usamos na representação do nosso papel cármico aqui na Terra. Para cada vida, cada encarnação, temos uma personalidade diferente. Às vezes somos mocinhos, outras vezes vilões, e outras apenas cômicos. Mas a personalidade não é indicativa do grau de evolução do Espírito. O Espírito é o artista, e tanto pode representar um papel de mocinho, como pode viver um papel de vilão, tudo dependendo do enredo cármico em que está inserido. É por esse motivo que Jesus, o grande mestre, deu ênfase especial à lei do não julgamento. Mateus, capítulo 7, versículos 2 a 5 e outros. Esse fato só pode ser bem entendido se considerarmos o conjunto que compõe um ser humano. Ou seja, personalidade e individualidade nas luzes das leis kármicas e crísticas. Como disse há pouco, estamos sendo muito personalistas. Estamos dando vazão demais aos nossos temperamentos, nossas vontades, e não à vontade de Deus. E isso acontece em geral em todo o corpo mediúnico? Essa é exatamente a pergunta que gostaria que não fizesse. Somos uma corporação, e todos sofremos os efeitos do que qualquer membro dessa tribo faz, pois não somos um conjunto de personalidades, e sim um conjunto de individualidades. Neiva nunca nos agraciou com os títulos que temos na Terra. Nunca nos chamou de doutores ou distinguiu qualquer de nossas posições humanas. Ela nos revelou e nos credenciou com os títulos de nossas individualidades transcendentais, as coisas que nós conquistamos, e não sabíamos, nas muitas encarnações. Ela revelou as nossas inclinações, nossas linhas vocacionais, aquilo que nós aprendemos a fazer melhor através dos milênios de nossa evolução. Nisso consiste a sabedoria e grandeza de Neiva. Ela nunca se preocupou com nossa personalidade kármica. Ela sempre nos consolava, passava sua bendita mão sobre nossas cabeças, nos ajudava a viver nossas dores e nossos ais, mas nunca nos recriminava. Ela nos aceitava como nós estávamos sendo, e nos despertava para o que éramos realmente nas nossas individualidades. É por isso que quando damos muita vazão aos nossos tenderamentos, nós não temos emanação, somos como sinos que tocam, mas não tangem, como diria Paulo de Tarso. Essa é a grande sutileza que o Evangelho nos ensina. Quando falamos apenas com nossa personalidade, nossas palavras refletem as leis da Terra e as dificuldades de entendimento que disso resultam. Nas leis que regem o planeta, nada é completo, nada se realiza, nunca existe justiça, mas tão somente o karma. Por isso é que na Terra, as guerras são permanentes, sempre existem tiranias e má distribuição das riquezas. É a própria lei que rege o planeta. Deus o fez assim. Tudo provisório, transitório, para que nunca nos apegássemos demais, e um dia possamos morrer para ele, para o planeta Terra. Ao contrário, quando damos vazão à nossa individualidade, nela nós sabemos das coisas, já vivemos muitas encarnações, e aprendemos a distinguir o que é transitório e o que é transcendente, o que vai desaparecer e o que vai continuar. percebo que você se preocupa muito com esse problema da personalidade. e me pergunto, será que o corpo mediúnico sabe disso? Ou melhor, eles sabem distinguir em si mesmos, separar o que neles é personalidade e o que é individualidade? Que eu saiba, isso é um refinamento intelectual, um exercício filosófico. se eu não estivesse tendo uma ideia do que você é, eu diria que sua pergunta é apenas para me provocar. Nesse momento, você está parecendo com um velho amigo meu, um velho amigo meu que costumava dizer que eu prego as minhas teorias e minha filosofia. É que ele, esse meu amigo, se esquece que nós aqui, nesta bendita doutrina do amanhecer, não aprendemos com nosso intelecto ou nossa cultura escolar. Na verdade, predomina em nossa corporação a meia cultura e muito analfabetismo, mas isso não tem a mínima importância. Nossos médiuns aprendem mediunizados e cada um aprende conforme o seu grau evolutivo, de acordo com a velha e sábia didática evangélica. Jesus veio ensinar a toda a humanidade e não somente aos letrados. Quando ele escolheu os discípulos, os seus discípulos, foi entre os homens simples e rudes, entre pescadores e artesãos. Nefer também sempre cercou-se de pessoas simples e com isso fez um império espiritual. Os raros intelectuais que apareceram na sua vida foram as exceções para confirmar uma regra. É, portanto, na mediunidade que devemos procurar a capacidade receptiva do mais perfeito desenvolvimento do processo evolutivo. Eu não tenho receio de ensinar as coisas mais profundas da doutrina do amanhecer, que é uma verdadeira ciência espiritual a quaisquer médium. o que é preciso e nisso vai toda a capacidade de saber ensinar é a adequação das palavras e a repetição, a redundância. Mas nunca se confundir o vocabulário simples com grosseria, com escárnio. Então, meu caro Tumushi, voltamos à preposição básica. Você acha que está havendo muito personalismo e no que isso está afetando a missão? Bem, só a espiritualidade maior é que pode responder isso. Mas na minha humana limitação, eu comparo as várias fases da corrente, cuja história eu conheço nos menores detalhes, embora eu só tenha entrado aqui em 1965 e a corrente existisse desde 1959. Na época em que entrei, havia pouco tempo que ela havia sido interrompida. Comecei no período de Taguatinga, para onde Neiva havia se mudado em meados de 1963. A união espiritualista seta branca, o ESB, ainda existia como pessoa jurídica, mas oficialmente ela ficara na Serra do Ouro, 14 quilômetros antes de Alexânia, em Goiás, e o doutor Alain Guerra Nogueira da Gama era o seu presidente vitalício. Os cinco primeiros anos de existência da corrente tinham sido os mais dramáticos, os mais decisivos, de modo que todas as conversas, todos os assuntos do dia a dia, giravam em torno da Wesley. O grupo havia sido sindito, os médios se dispersavam e apenas havia ficado aqueles mais chegados, mais íntimos de todo o processo. Neiva morava num barraco em Taguatinga, coberto com velhas telhas de papelão, nele morando cerca de 80 pessoas, a maior parte crianças de várias idades. O templo era feito de tábuas velhas e ficava numa ponta de rua. O dia todo, Neiva atendia os aflitos e nós, os amigos, permaneciamos à espreita dos seus poucos momentos livres para ficarmos aos seus pés. Ela então nos falava dos mundos espirituais ou então incorporava as principais figuras de nossa cúpula, isso se repetindo dia após dia e indo até as madrugadas. Foi nesse tempo vivido intensamente que aprendi as bases da doutrina do amanhecer, me tendo sido proporcionado o maior quinhão de ensinamentos em virtude dos compromissos que viria a subir mais tarde. Em 1969, viemos para este lugar que há muito já estava reservado pela espiritualidade. Assim, mesmo com as minhas limitações humanas, tenho na cabeça e no coração o quadro dos acontecimentos dia a dia, hora após hora e percebo as nuances, as variações que acontecem ininterruptamente, vendo exatamente o lado humano e intuindo o lado espiritual. Há muito que eu percebo isso, mas somente no decorrer dos últimos dois anos é que as coisas se definiram e eu fiquei convencido de que havia uma crise. Fazendo uma retrospectiva das coisas que aconteciam, marquei na minha mente uma data, 1981. Foi quando Neiva teve uma crise dos pulmões e deu entrada em estado grave no hospital. Quando ela saiu, foi com um dispositivo de oxigênio que alimentava os pulmões pelo nariz. Isso a obrigava a ficar permanentemente próxima a uma garrafa de oxigênio com um incômodo dispositivo que entrava por dois tubos em seu nariz. Dessa data em diante, as coisas foram se modificando. Ela foi rariando suas idas ao templo e eu também diminuí a minha atividade junto aos rituais. Os serviços nunca foram interrompidos e sempre funcionaram com precisão, mas o equilíbrio energético foi se alterando gradativamente. Neiva sempre dizia que o templo tinha três portas e a gente raciocionava em termos de portas físicas. Mas na proporção em que eu ia sofrendo as consequências da crise era obrigado a penetrar cada vez mais em meu íntimo ao mesmo tempo que me lançava a estudar os escritos de Neiva buscando respostas. Foi quando se tornou óbvio que as portas eram na verdade as raízes dos trinos Araquim, Sumanã e Tumushi. Enquanto Neiva estava encarnada, ela na sua clarividência amainava as descompensações energéticas mantendo o equilíbrio das três forças, mas a partir do seu desencarne o quadro se alterou. Mais tarde, em 84, foi admitido no quadro o trino Ajaran, operando com base na lei de Armoxinto para consagrações nos templos externos, mas isso não alterou o sistema básico das três forças. Desde o desencarne de Neiva por uma interpretação incorreta do equilíbrio de forças, foi feito o recartilhamento que na minha opinião não está funcionando. Essa mudança dos posicionamentos das energias alterou o equilíbrio e o tempo foi e está perdendo forças. Tudo foi previsto nos posicionamentos das energias alterou o equilíbrio e o tempo foi e está perdendo forças. Tudo foi previsto no plano espiritual numa perfeita orquestração, conforme o enxergando os componentes do mestrado. O primeiro a chegar foi o Tumushi que organizou a conceituação básica da doutrina revelada por Neiva. Esse era a força do reino de Tumaran, herdeiro dos Eqtumans. O Tumushi pertence a uma legião da linha intelectual comprometida com as conquistas científicas, sendo portanto a raiz doutrinária. O terceiro foi o Araquém com a mesma força dos Tumushis, mas na linha cármica, nos encantos, no processo desobsessivo. O segundo a chegar foi o Sumanã, a força de igual poder dos Tumushis e dos Araquém, mas voltado mais para a cura. Os três juntos, com três raízes cada um, formando o primeiro nono ou nono, são as três portas do templo, ou seja, a cura desobsessiva doutrinária. Veja então, meu caro conde, como essa corrente é perfeita nos mínimos detalhes. Quando uma pessoa entra no templo, ela a depara logo com a mesa doutrinária que funciona como um portal de desintegração. Em seguida, ela encontra os trunos que formam os sandais desobsessivos e, por fim, encontra a sala de cura que é formada pelo sandai curador. Se a mesma pessoa tiver a oportunidade de ouvir no mesmo dia os cantos dos trinos, ela não terá dúvidas sobre as funções de cada um. Imagine então, meu caro conde, se ouvisse o relato das origens de cada um dos trinos. Enquanto isso, o roteiro do trino Ajaran seguiu uma linha inteiramente nova de herdeiro da missão de Neiva para quem ela deu o poder de consagrar na lei de Armoxinto a caminho de Deus, mas principalmente voltada para os tempos externos, a coordenação. Na abertura dos trabalhos, a chave apreciou. Segue a linha de chegada do mestrado, falando dos raios-sol e depois acrescenta o último a chegar, ressalvando entretanto a figura do jaguar e frisando que foi o primeiro doutrinador. Portanto, formando uma contagem em separado dos outros trinos com possivelmente os mesmos poderes de raízes. É perfeito! Nós lá no meu planeta sabemos a missão de seta branca e acompanhamos de perto o desenrolar das coisas aqui na Terra. Eu sou um estudioso do planeta Terra e é por isso que vim dar uma olhada pessoalmente. Meu tempo é limitado e eu gostaria de ouvir a opinião dos outros, mas creio que você não tem muito a se preocupar. O sistema implantado é perfeito demais para que seja atingido. Naturalmente, os componentes estão sofrendo as pressões do final do ciclo e logo voltarão a se equilibrar. Afinal de contas, a Terra é um planeta kármico e a tendência é a predominância da lei kármica que é a lei do transitório, do estar sendo. Nem disse isso e desapareceu. Fiquei meio frustrado. Analisei o que havia dito e fiquei na dúvida. Seria realmente um espírito de escala superior ou seria um vale das sombras disfarçado. Aí, então, fui lembrando das observações que ele fizera e fiquei convencido que era realmente um espírito superior. Passaram-se alguns dias e o estranho visitante não me saía da cabeça. A toda hora eu me surpreendia falando com ele ou melhor, pensando no que iria falar com ele se ele aparecesse. Percebi, então, quanta necessidade de desabafo a gente tem. Quanto sapo a gente engole e que não consegue expelir. Quantas saudades do tempo de Neiva. Às vezes, eu passava semanas tensionando fazer uma determinada pergunta a ela e a oportunidade nunca se apresentava. um dia qualquer ela responderia a minha pergunta em alguma aula ou, por acaso, em outro lugar qualquer. Outras vezes, a gente sentia necessidade de se abrir e desabafar. Mas chegava-se perto dela e a gente perdia a coragem. O desabafo que a gente ia fazer ficava tão pequeno. Oh, tia Neiva, por que você se foi? Passou-se uma semana e um misterioso visitante apareceu. Chegou e foi logo fazendo perguntas. E a primeira pergunta que ele fez foi sobre o assunto que mais vem preocupando ultimamente, sobre as energias. ele perguntou, de que forma, quais os sintomas que você vê a diferença entre a manipulação das energias, como diz você, horizontalizadas ou verticalizadas? bem, já lhe expliquei que as energias da Terra vibram numa gama entre 1 e 16 vibrações por segundo do relógio. Não sei as outras escalas vibratórias acima dessa gama, mas tem uma ideia aproximada. Digamos que o plano etérico, no astral e no mental, cada um desses planos tem a sua gama vibratória superior à da Terra. Eles compõem as três forças positivas do homem, formam o eu superior, a individualidade. Esse eu superior, estando acima do padrão vibratório da superfície da Terra, entra em contato com os planos espirituais da luz crística, do Evangelho de Jesus. O eu se iluminando com a luz divina, clareia os quatro planos negativos da personalidade, o eu inferior e o comportamento, e a conduta doutrinária muda completamente. O médium desenvolvido e consagrado obtém com naturalidade a entrada para o seu eu superior e vai mantendo contato com o plano espiritual, substituindo sua conduta normal, personalística, a conduta do seu eu inferior pela conduta do seu eu superior. Vai matando cada dia um pouco suas tendências vingativas e punitivas pelas leis do eu superior, que são as leis do perdão, da paciência, da tolerância e da sabedoria. João, capítulo 3, versículos de 3 a 21. Se não fosse esse fato, há muito que nossa corrente já teria desaparecido, pois são os rituais que garantem o processo evolutivo dos médiums. Mas isso é relativo, ficando sua verdadeira evolução na dependência da maneira como ele encara esses mesmos rituais, da conscientização gradual que ele vai tendo, da interpretação correta e do grau em que ele se mediuniza. Então, respondendo à sua pergunta, eu diria que se os médiums têm uma visão mais ampla da corrente e sabem intuitivamente que ela avisa seu progresso espiritual, eles manipulam as energias na vertical. Se ao contrário, eles têm uma visão acanhada, simplista, eles apenas manipulam na horizontal, na gama vibratória da Terra. E esse fato, esse que o preocupa, de os médiums estarem tendo uma ação horizontalizada, voltados mais para suas personalidades do que para suas individualidades, se aplica a todos os graus hierárquicos? Bem, para poder responder a essa pergunta, eu tenho que voltar um pouco atrás na forma de ensino, de instrução e na maneira como sempre foram feitas essas coisas em nossa corrente. O sistema sempre foi piramidal. Neiva, embora nunca se tenha dado um título hierárquico, só afirmando que era clandestidente, ocupava o ápice da pirâmide, que era a única fonte de ensinamentos, a fonte primordial. Os ensinamentos eram originais e não se apoiavam em livro algum, até mesmo o evangelho era pregado à maneira dela, sendo essencialmente verbalizado. mas tudo que ela recebia, ou melhor, quase tudo dos mentores espirituais, ela registrava em anotações. Essas anotações não obedeciam a uma sistemática, sendo comum não trazerem datas ou seguirem um ritmo crescente. Tanto que fica difícil para nós atualmente fazermos um cronograma desses ensinos. Por outro lado, eu me preocupava com isso, pois tudo que ela ensinava era valioso e não tínhamos muitas facilidades devido ao trabalho intenso e falta de equipamento. Foi a partir do mestrado que eu comecei a gravar suas aulas e também as minhas e que constituem o acervo de nossos arquivos. Os livros escritos foram algo à parte, um misto de Neiva e do Tomuchi, predominando a sua linha mestra. Eles começaram a ser escritos antes de nossa chegada ao vale. Nesse tempo, havia um sentido de transição, uma incerteza quanto ao futuro. Só Neiva mesmo sabia das coisas. Foi no ano de 1966 que eu apareci e Neiva começou a usar a minha mediunidade intuitiva para escrever os livros que formaram a infraestrutura intelectiva da doutrina. Eu me afligia muito enquanto escrevia. A responsabilidade era muito grande e eu estava escrevendo coisas que não entendia bem usando a minha intuição. A toda hora eu mostrava a ela o que havia escrito e com isso cheguei mesmo a aborrecê-la. Muito tempo depois é que descobri que ela não perdia uma palavra do que eu escrevia. ela via tudo pela sua clavevidência e era por esse sistema que a espiritualidade também via tudo. Nós nunca soubemos e não vamos saber jamais a profundidade e o alcance da clavevidência de Neiva. Talvez um dia quando nos evoluirmos alcançarmos planos mais altos então saberemos. Tudo vinha por ela e tudo vinha a ela dos altos planos espirituais. Em 1969 quando chegados aqui e a corrente passou a ser conhecida como Vale do Amanhecer nossa tarefa se dividiu um pouco. Ela atendia ininterruptamente dia e noite os que a procuravam e eu passei a cuidar de dois aspectos básicos a sobrevivência material e tudo que se referia ao templo trabalhos desenvolvimento de médiums e etc. nesse tempo eu usava meu uniforme todos os dias. Depois na medida em que os jaguares entraram para a corrente e Neiva ia delegando funções as coisas iam se organizando num processo bem natural bem simples. Mas foi a partir da iniciação da Armoxinto e do mestrado que a hierarquia foi se estruturando recaindo as funções na disponibilidade dos médiums. no mistério das vidas na Terra a corrente do amanhecer se organizou na base evangélica de muitos terem sido chamados e poucos terem sido escolhidos. Por mil razões diferentes foi aquele que se apresentava estava disponível para a missão que Neiva otorgava os cargos e os encargos. Todos os jaguares que apareciam tinham gabarito todos tinham tido no mínimo 19 reencarnações aqui na Terra. Conheciam na sua individualidade a missão de Seta Branca e de Neiva. Já vinham jurados ao sistema crístico mas todos dependiam de sua personalidade kármica do enredo que estavam vivendo das cobranças das situações socioeconômicas dos seus amores e desamores. E foi nessa base que foi se estratificando a corrente. vez ou outra uma defasagem uma perda ou melhor a perda de um investimento mas sempre surgindo um espartano para substituir o faltoso. Nesse ponto também nossa hierarquia é a original. O faltoso não é substituído no sentido exato da palavra mas outro da mesma potencialidade parte de seu ponto fazendo a mesma coisa. O faltoso ficando comprometido a fazer a sua parte noutra oportunidade. aqui ou a Iuris. Em maio de 1978 foram consagrados os adjuntos e os trinos e delineadas as raízes de cada um Araquim Sumanã e Tumushi e passaram a formar a base da corrente semestre as três portas do templo representando a cura a desobsessão e a doutrina. Espere um pouco espere aí depois você me explica melhor as hierarquias o que eu quero saber é o porquê daquilo que você chama de horizontalização da corrente como isso está se manifestando e até que ponto isso afeta o funcionamento de tudo. Você também parece que está impaciente não? É lógico que para explicar as coisas eu tenho que dar muita volta e é exatamente na organização hierárquica e iniciática que está havendo o erro. Então explique que tipo de erro está havendo? Pense eu disse há pouco que são três portas do templo a cura a desobsessão e a doutrina logicamente eu deveria estar dando a doutrina o Araken deveria estar cuidando dos problemas desobsessivos e o Sumanã estar cuidando da cura e não é isso que acontece? Não, não é o Araken cuida dos cursos do ensino abre todos os rituais faz as escalas enfim cuida de tudo que se refere ao relacionamento com o corpo mediúnico e você o que faz? Eu fico rezando e o Sumanã? Não sei talvez também fique rezando mas como nasceu essa situação? Nasceu de uma questão de conceito e julgamento exatamente do oposto do evangelho enquanto Neiva existia no plano físico ela manobrava a corrente com sabedoria e um estilo próprio eu comparo esse estilo com o rio que corre serenamente e de águas limpidas um dia a ponte do rio secou e as águas foram baixando baixando e tudo que havia no fundo foi aparecendo pedras latas vazias tocos apodrecidos e os trinos eu inclusive não se apercebem disso do momento mais importante de suas vidas aquele momento em que implicitamente a corrente foi deixada em nossas mãos e que não foi bem aproveitada e o que deveria ter sido feito que não foi bem a primeira medida a providência fundamental era de reabrir a fonte que alimentava o rio rio seco não corre não tem água para matar a sede para a sede gastar viagem e armas equipadas do bem assumimos o compromisso para o reajuste de um tempo o modo somos obrigados a assumir quarenta modas chegam a nós pagando sentido positivo do problema mas irmãos e as vezes mais uma vez nós irmãos voltamos a assustinar sobre o que nós trouxemos na terra também que nós estamos aqui juntos ou na maioria se maldizem pela dor se acham os coitadinhos se acham injustiçados reclamos choros perdeiros se fazem o que no entanto os planos espirituais pediu a Deus a oportunidade de recarnar e assumimos conscientemente todo o compromisso dessa encarnação não se esqueçam mestres que é da luta aonde estiver eu liberamente e uma encarnação mestres é aonde vivo é uma oportunidade de vida é uma oportunidade para ser aproveitado todo o segundo todo o momento porque há melhor inseguridade dos espíritos que não conseguem mais não têm mais chance de ter uma reencarnação e isso que é mais é muito importante que nós possamos dizemos o que realmente estamos fazendo porque mestre é fácil enganar os outros agora é impossível enganar os outros é necessário é necessário que nós passamos uma análise do que nós já fizemos nessa encarnação se realmente nós estamos seguindo a ordem de mestração porque cada um sabe dentro do espírito está certo e o que vai estar meu irmão não adianta que ele não te guiar o companheiro a companheira os filhos os vizinhos os colegas de trabalho porque isso está enganando as suas próprias você pode enganar o companheiro você pode enganar o companheiro tá um amigo um colega de trabalho mas assim não tem jeito a espiritualidade que nós temos ainda a encarnação da sim próprio eu acho que a coisa mais triste que pode acontecer ao ser a encarnação é a total inconsciência é a total falta de sintonia com Deus Pai em todos porque nós estamos seres divinos vamos cuidar do preguilégio de um homem que está agraçado e ainda mais a nossa particularmente foi levada um preguilégio de uma missão que na terra hoje somos os únicos hoje a parte não existe um outro mundo com a outra equipe com o compromisso e com a força que nós temos então mestres nós não adianta querer fugir querer enganar o seu pronte porque nós estamos aqui em busca de uma evolução e também todos precisam ajudar os outros evoluírem mas para que nós possamos ajudar os outros nós precisamos estar bem quem está de chapéu a mão não tem condição de colocar a mão para ela no chapéu do outro não é assim? então nós precisamos estar bem então o primeiro passo neste mestrado é o mestre sempre de grata é o mestre só avisar com o seguinte mesmo é o mestre procurar as do que se achar? as virtudes dos defeitos talvez em nosso subconsciente houvesse a certeza de que ela se comunicaria conosco decorridos os 40 dias como isso não aconteceu os prinos se fecharam tomando assim uma atitude de desconfiança em relação a qualquer comunicação que viesse através dos médios os trilhos se esqueceram de que exatamente para isso é que tinha sido criado um doutrinador não para evitar a comunicação mas para interpretá-la à luz da razão essa atitude mostrou também uma ideia incompleta a respeito da comunicação com os espíritos assim como na transmissão do ensino pela palavra o principal fator da comunicação é a emanação do plano vibratório superior que os espíritos de luz nos trazem nem sempre uma comunicação satisfaz o doutrinador há mil e um motivos para a desconfiança o subconsciente do aparelho a interferência de espíritos aproveitadores ou até mesmo o estado em que se encontra o médium naquele momento mas é Neiva que afirma digo em nome de nosso senhor Jesus Cristo que o médium está incorporado acrescentamos nós médium de plexo iniciático não mistifica portanto sempre há incorporação o problema é o que acontece no decorrer do trabalho as mensagens do mecanismo psíquico instantaneamente num relâmpago num átimo de tempo que é privilégio da intuição a gente quando intui o fenômeno é porque está recebendo o fenômeno pronto e acabado completo instantâneo essa é a grande virtude do doutrinador a intuição um momento um momento meu caro Tomoshi você quando começa a falar você não para você dispara pelo que eu sei da fenomenologia humana a intuição não é um privilégio do doutrinador todos os seres humanos tem intuição por que você dá a impressão que só o doutrinador tem intuição concordo inteiramente com você todos os homens possuem a intuição mas o que o processo intuitivo foi abandonado há muito tempo pelos homens graças a implantação gradual do pensamento materialista que começou se não me engano com os grandes impérios principalmente o império romano é sintomática a vinda de Jesus há dois mil anos sob a égide desse império mas Jesus nasceu bem longe do centro desse império se não me engano nasceu na pequena Nazaré bem perto de Jerusalém que na verdade pertencia ao império de Israel o povo escolhido realmente isso aconteceu mas por que sim por que porque o povo escolhido era governado pela intuição e fora preparado durante milênios pelos grandes profetas que eram grandes intuitivos mas como disse o próprio mestre muitos são chamados e poucos os escolhidos o povo judeu estava vivendo uma fase decadente sobre o jogo romano esquecido dos grandes profetas na ânsia de conviver com os senhores romanos e os agradar foram destilando as forças de personalidade e abandonando o pensamento profético cujo principal canal é o intuitivo para compensar exaltavam as tradições e se amarravam no ritual exagerando a forma e esquecendo as essências e só os escolhidos que conservavam os olhos voltados para o céu que rodearam Jesus salvaram a mensagem para nossos tempos você entendeu agora meu caro conde a grande inspiração de Neiva ao criar o doutrinador é ele que está renovando o processo do pensamento humano e colocando as coisas nos vividos lugares para a maior garantia do funcionamento do processo intuitivo o doutrinador não poderia ser necessariamente o intelectual o chamado homem culto o homem vindo da universidade ou dos bancos escolares esse homem o homem culto representa a camada dominante da nossa civilização e ele domina pela razão pela lógica humana o que significa dedução e indução e a banqueta humana está caindo exatamente porque tem três pernas a dedução a indução e intuição mas só as duas primeiras estão funcionando mesmo os homens que não tem escolaridade mas tem o poder seja pelo dinheiro seja pela política eles precisam para sobreviver de se haver com os cultos e como consequência abandonam a intuição às vezes até envergonhados das inspirações que a intuição traz Neiva criando o doutrinador renovou a garantia da individualidade poder inspirar a personalidade a uma conduta que nós aqui no vale chamamos de conduta doutrinária e quando os doutrinadores se esquecem dessa conduta eles se esvaziam ficam secos não tem inspiração é que o seu interoceptível não recebe alimento que é como é mesmo o interoceptível é um mecanismo etérico um sistema condutor elaborador e emissor de ectoplasma dividido em três fases ectolitro ectolítero e ectoplasma isso é conhecido da ciência não não é esse sistema foi uma revelação de neiva para os doutrinadores a ciência se ocupa muito do verificável do palpável reduz e induz mas intui apenas uma pequena escala e sendo um sistema etérico ela não desconfia nem mesmo o ectoplasma que já foi fotografado em sua condensação seduz muito a ciência em termos científicos foi por isso que se criou uma parapsicologia cuja base científica é duvidosa o interessentível pertence a uma ciência espiritual e como se faz a ligação entre a individualidade e a personalidade exatamente pela intuição a personalidade só tem a experiência de uma vida inteiramente condicionada pelo karma a individualidade tem a experiência de todas as vidas que o espírito viveu tendo ainda a vantagem de não estar condicionada a um mundo físico quando pela conduta doutrinária o homem se liga a sua individualidade ligação essa que é feita pelo canal intuitivo ela a individualidade transmite a mensagem de uma longa experiência exaustivamente vivida e o homem erra muito menos erros humanos estou começando a compreender o que se passa no vale erros humanos resultantes de julgamentos que contradizem a lei de Jesus e nessa altura dos acontecimentos seria de se esperar que os jaguares estivessem suficientemente espiritualizados para terem superado essa faixa às vezes eu me pergunto se Neiva não previu isso tudo que acontece depois eu me lembro da lei de ação e reação e sei que ela não poderia ter previsto ninguém sabe como uma pessoa vai reagir diante de uma situação até que ela aconteça nem mesmo a própria pessoa eu lhe expliquei exaustivamente o problema da intuição e ligeiramente o do sistema interceptível acontece que quando o indivíduo manipula com mais intensidade a força da terra num baixo padrão vibratório o interceptível fica saturado de ectoplasma pesado e ele perde então a agilidade a sensibilidade da intuição fica cego e surdo aguçando seus instintos anímicos e consegue apenas um precário contato com sua individualidade nos nossos médiums por terem um plexo iniciático isso resulta em lapsos agudos de consciência e distúrbios orgânicos o médium fica inquieto desarmonizado tenso e pode chegar mesmo a se revoltar é que nessa situação se ausentando da tolerância da humildade e do amor ele começa a se voltar contra os outros esquecendo do que Neiva dizia com frequência em qualquer hipótese volte-se contra si mesmo tantos problemas comunicação intuição personalidade a vida a vida na terra é difícil ainda bem que a vida não dura muito tudo é precário e provisório e no seu planeta a vida é mais fácil muito diferente ele também é iluminado pelo que vocês chamam de sistema crístico mas nós não temos religiões como vocês tem aqui isso que vocês chamam de religião para nós é um fato é um fato natural faz parte do nosso organismo da nossa vida cotidiana nosso canal intuitivo é muito mais amplo nós vivemos muito mais do transcendente e vocês não veneram a Deus veneramos mas não fazemos culto como vocês fazem aqui Deus para nós é um ideal a ser atingido um estado sublime um caminho oportunamente lhe darei mais algumas informações sobre nosso planeta mas agora é importante que você continue com a análise que eu vim fazendo que pode ajudar inclusive vocês mesmos mas eu tenho uma pergunta a fazer por que você se preocupa tanto com o problema de uma personalidade e individualidade não seria melhor deixar fluir deixar que os médios encontrem o caminho para seus próprios espíritos sua evolução natural bem essa pergunta demanda uma certa ponderação Neiva nunca se preocupou com isso ela acompanhava a evolução de cada um ia resolvendo os problemas mais contundentes com o poder da magia e tinha uma grande versatilidade quer dizer ela adaptava os rituais a realidade humana tanto que as vezes ela anunciava um novo ritual e acabava por nunca terminá-lo deixando-o no esquecimento outro lado essa minha preocupação não atinge o livre-arbítrio de cada um não não é minha intenção criar uma direção moral pois isso há muito vem sendo feito pelas religiões e nunca deu resultado o que me preocupa é a estrutura do sistema é ensinar a vida fora da matéria trazer o transcendente para o dia a dia abrir a esperança para uma vida mais ampla uma realidade vivencial mais rica mais produtiva com esse ensino mostrar a razão de ser do karma e responder então as perguntas que habitualmente não tem respostas e a chave do evangelho está justamente aí nessa relação personalidade e individualidade no que é transitório e o que é eterno Neyve ensinava tudo isso mas tinha peculiaridades no seu ensino que nós não temos ela emanava ela envolvia as pessoas no seu manto de ternura pois não conseguia mais vibrar negativamente nós ainda estamos num estágio muito abaixo e por isso temos que recorrer a métodos diferentes de ensino mas se precisa ensinar é absolutamente indispensável se quisermos fazer vingar esta missão e repito o que disse há pouco para você a diferença entre nós e os outros grupos religiosos é justamente nesse ponto não somos um agrupamento de personalidades somos uma equipe de individualidades há uma preposição clara que nos foi ensinada que nós temos capacidade de varar a barreira do Neutron que aliás é a base de todas as iniciações que recebemos e fomos consagrados nessa premissa pois como seria isso possível se não soubéssemos dessa diferença entre nossa vida transitória e nós mesmos na vida eterna o Neutron separa as dimensões e para que haja um contato com nossa individualidade que está do outro lado do Neutron do nosso eu superior é preciso que a gente tenha consciência dessa vida que é fora da matéria física no calor de nossa batalha no dia a dia de nossa luta muitas vezes a gente se esquece da guerra da luta entre o bem e o mal que afinal de contas é a razão de tudo de nossa existência como médium deste amanhecer há muitas razões para que a gente tenha consciência dessa diferença entre planos e uma delas é que a dimensão de nossa personalidade é densamente habitada pelos espíritos desencarnados que não tem um corpo físico mas que se alimentam do nosso ectoplasma de nossas energias kármicas e vivem num permanente intercâmbio com a gente como a gente poderia se defender desse mundo invisível se não se socorresse de nossa individualidade de nosso eu superior porque Neiva se preocupou tanto em nos revelar nossas origens nossas encarnações anteriores se não para que nós tivéssemos um parâmetro um ponto de referência nas nossas individualidades e assim melhor cumprirmos as nossas missões nessa altura de nosso intercâmbio vendo que você confia na seriedade de minha missão junto a vocês quero fazer uma pergunta mais direta mais pessoal a qual você pode responder ou não qual o posicionamento dos trinos em relação a você bem não posso responder a essa pergunta sem fazer um certo julgamento mas vou tentar a resposta baseado em comportamentos ostensivos evidenciados publicamente os trinos amam a esta corrente ela constitui a razão principal de suas vidas são jaguares que lutam sem parar residem aqui no vale e dedicam todas as horas livres ao trabalho mas as interpretações que fazem do vale são um tanto diferentes da minha e nisso reside a raiz de nossas dissidências nunca tivemos a oportunidade de ouvir a interpretação do mestre de Sumanã por exemplo quando nas poucas reuniões dos trinos ele quase não se manifesta seu trabalho principal é na sala de cura e vez ou outra ele participa dos rituais que exigem presença de um trino já o mestre Araken é onipresente em tudo que sucete no vale se ausentando apenas na política administrativa local que mais afeta a família Zelaya nas reuniões dos trinos ele habitualmente fica calado no decorrer dela e gosta de dar a sua opinião no fim ele tem um forte temperamento e procura sempre reduzir os problemas a preposições simples não gosta de complicações filosóficas mas sua fala tem sempre um sabor de veredito e quase sempre é o que decide o assunto em pauta pois é muito acatado pelos outros primos com relação ao quarto primo a Jaran ele traz sempre para as reuniões um clima risonho não gosta de formalismo procura falar sempre dos assuntos dos tempos externos uma vez que vive a problemática desses tempos quase sozinho a nível de trinos quanto a mim a inadaptação às reuniões é quase total quase sempre saio meio frustrado ou por não me fazer entender ou por ter uma posição muito diferente nem sempre falamos a mesma linguagem as reuniões antigamente sempre feitas com Neiva eram mais determinantes de uma orientação do que opinativas quando começamos nossas reuniões já sem ela foi pouco depois do seu desencarne e muito pouco havia para se falar traçamos a política de nada alterar e antes da transição e ficamos a esperar a nível de reuniões com apenas uma pequena parcela de formalismo a gente continuou se desconhecendo com tão poucos assuntos para tomar decisões e com uma política já traçada no início pouca coisa havia para se discutir o ano de 86 passou e nada mais houve que a grande saudade de Neiva mas exatamente no dia 31 de dezembro de 1986 aconteceu o prenúncio do que seria uma situação daí para frente se fazia a despedida do ano como no tempo de Neiva suava a meia noite fazia-se um pequeno discurso e depois todo mundo se cumprimentava nessa noite não houve emanação os médiums esperavam incorporações que não houve e todos saímos do templo meio frustrados a partir dessa data o quadro foi se apresentando bem claro em termos de política interna como definiu pessoalmente a mim o trino ajarã a partir daí estava inaugurada a era ajarã ajarã e assim tem sido desde então as reuniões são raras os assuntos são todos resolvidos entre esses dois trinos os quais mantêm um diálogo permanente os espaços de contato com os médiums continuaram sendo ocupados pelo trino Araquem que passou também a colaborar na área dos templos externos desde então o contato entre os quatro trinos se tornou raro embora as distâncias entre os quartéis não excedam 200 metros então qual se tornou o posicionamento dos trinos em relação a você bem pelas palavras do trino Araquem numa reunião de triste memória para mim eu sou o intelectual o filósofo que tem as suas teorias e faz as suas interpretações mas que traduzem os seus pensamentos e não os da doutrina nessa reunião o trino Ajaran aceitou completamente a posição de Araquem e o trino Sumanan não se pronunciou a partir daí eu fui perdendo as oportunidades de falar em público e me retirei para o meu aledar essa é a posição dos trinos em relação a minha personalidade mas isso tudo não tem a mínima importância pois tem conotações kármicas e personalísticas o que importa e muito é o conceito a interpretação a maneira como as pessoas os trinos principalmente entendem o que é o vale e como os trinos interpretam o vale eu francamente não sei como o trino Sumanan vê o vale ele não se abre muito não fala o trino Araquem vê o vale de uma maneira pragmática entendendo que a missão principal é dar a oportunidade aos espíritos sofredores e para isso é preciso trabalho trabalhar é a palavra de ordem do Araquem ele procura os ensinamentos de Neiva na sua pureza sem interpretações filosóficas é um executivo que executa aquilo que foi ensinado sem entrar no mérito dos problemas sem discussões deixa a gente com a impressão de que ele é o único responsável por todas as tarefas do vale e que ninguém mais é capaz de fazer as coisas o trino Ajaran vê o vale como do templo cisternos ele imprimiu sua marca na direção desses templos e os controla com rigidez como ele mesmo diz é o herdeiro de Quataí 108 e se sente então responsável pela missão de Neiva não tem muito tempo para mexer com as coisas do templo mãe mas confia na sintonia com o mestre Araken do mestre Araken com ele que estará cuidando muito bem do templo mãe pelos pronunciamentos públicos do trino Ajaran a doutrina do amanhecer está sendo salva pela existência dos templos externos que já atinge mais de 60 a prova disso afirma o mestre é que a estrela candente é sustentada pelos templos externos nas iniciações e elevações predominam médios dos templos externos que são sempre em maior número a preposição básica de ambos Araken e Ajaran é que a doutrina do amanhecer tem que ser levada a todos os quadrantes conquistando novos adeptos e se expandindo sempre principalmente através de novos templos que vão sendo instalados a ideia de crescimento numérico está sempre presente nos seus espíritos sempre se referem ao grande número de novos médios de centuriões de iniciações e de comparecimento aos rituais e você tem uma visão diametralmente oposta para mim todas as religiões que fizeram isso estão morrendo embora o número de adeptos em todas elas esteja num fantástico crescimento todas as religiões estão crescendo e se expandindo e isso é um sinal no fim dos tempos o homem está descobrindo Deus um pouco tarde pois a sentença já foi lavrada estamos fechando do quinto ciclo iniciático mas então se não se faz a conquista de novos horizontes que me parece sempre ter sido a finalidade da garra do jaguar para que serve a corrente para que nasceu uma clara evidente o que Ceta Branca se propõe a fazer o que Ceta Branca se propôs a fazer foi muito bem definido desde o princípio desde a instalação da UESP e Neiva executou seus planos com fidelidade o que está havendo é uma distorção dos objetivos feita por jaguares que não estão parando para pensar eu me lembro que nas primeiras aulas que se dava aqui no vale a gente dizia aos novatos que daríamos a eles um desconfiômetro e posteriormente um simancômetro que aparelhos são esses? não são aparelhos físicos não isso era apenas uma forma de expressão uma maneira de falar que iríamos com isso alertar o candidato para que não se deixasse enganar aquelas primeiras impressões desconfiasse e que depois disso parasse para pensar para pensar na UESP se praticava a caridade física isto é abrigava-se gente tratava-se de suas molestias pois havia até um hospital coberto de palha os loucos eram amarrados nos troncos de árvores mas nada se cobrava isso excluía o famoso paternalismo o que é paternalismo? é tirar do rico para dar ao pobre receber do governo para distribuir sob o título de assistência social receber esmolas fazer coleta de dinheiro organizar-se como intermediário entre quem tem e quem não tem nos nossos estatutos sempre constou a ordem não se propõe a fazer assistência nem serviço social e quais são os arranhões que o Vale já sofreu nesse sentido? comércio e comunidade na minha opinião não deveria haver uma comunidade tão grande a ideia inicial era de morarem aqui somente uns poucos médiums para atender as emergências mas aos poucos foi aumentando o número e hoje nós temos aqui cerca de 7 mil moradores e isso gerou um problema não só em termos de casos de comércio como de residências e lotes tudo o que é problema resulta desse aglomerado de pessoas necessidade de policiamento brigas complicações de jovens vícios e pobreza principalmente a pobreza que resultou em política o que é um ônus pesado para nós que sempre nos declaramos apolíticos com isso o Vale perdeu a característica de comunidade religiosa está se tornando mais de um lugar comum como qualquer outro o que nos salva ainda é o prestígio que temos esse problema social vai aos poucos tirando nossa cautela em relação aos serviços públicos e pode resultar em envolvimentos políticos mas Tomoshi isso seria de esperar uma vez que o Vale tem milhares de médiums e um bocado de gente que não tinham de morar eu pergunto em que isso realmente afeta o funcionamento da corrente respondo de pronto em primeiro lugar a falta de controle da população a gente não sabe quem é médium da corrente e quem não é há casos em que uma família põe uma pessoa para desenvolver só para justificar sua permanência como moradora as pensões estão cheias de doentes específicos que a gente nem sabe e que ficam perambulando pelo Vale sem nenhum tratamento esses doentes entram e saem à vontade ingerem bebidas alcoólicas e às vezes se tornam perigosos por outro lado eles dão uma péssima impressão para os visitantes e pesquisadores que nos procuram também nesse sentido tem sido o nosso prestígio que nos salva se isso caísse na mão da imprensa o Vale ficaria desmoralizado e o que você faria para sonar esse mal depois eu respondo quando eu sugerir a terapêutica para todos os problemas do Vale aliás eu penso que já posso fazer isso você já tem uma ideia do meu ponto de vista como eu acho que está o Vale vou lhe dizer agora como eu interpreto esta corrente esta lição a resposta vai ser um pouco longa uma vez que o Vale está inserido num contexto planetário como nos velhos tempos dos Kumuxis que tínhamos em mão o Mutupi e o que é Mutupi? era uma espécie de mapa uma cartografia da Terra ele mostrava não somente os acidentes geográficos como também indicava as populações os principais minerais as situações agrícolas os mares os rios e os graus de adiantamento civilizatório esse mapa guiava as relações interplanetárias pelos pontos de referência na Terra quer dizer os grandes monumentos eram na verdade pontos de contato com as naves que controlavam o mundo etérico dos núcleos civilizados das diferentes civilizações da Terra se isso era assim há 20 ou 30 mil anos ou seja havia um perfeito controle centralizado tanto das relações entre os núcleos terráqueos como com os outros planetas como isso é feito hoje é uma boa pergunta pois minha afirmação dá a impressão de que houve uma regressão e que naqueles tempos a coisa era muito mais adiantada na verdade o planeta Terra na qualidade de escola de espíritos progrediu muito e isso é fácil de explicar na medida em que os espíritos vão e vêm através do sistema reencarnatório cada vez vão progredindo mais e trazendo esse progresso para o sistema terráqueo se naquele tempo era necessário haver um motupe e megalitos para as comunicações hoje isso é feito pela eletrônica e pelo processo mediúnico o plexo humano foi se aperfeiçoando e se subdividindo em plexos que alcançam as dimensões esse lento mas seguro processo foi dispensando as custosas operações interplanetárias essas foram se tornando cada vez mais raras e hoje acontecem apenas em situações especiais como é o caso do vale do amanhecer outro aspecto dessas comunicações com os outros planetas se prende também aos períodos cíclicos as crises que a humanidade vai enfrentando determinam o maior ou menor tráfico interplanetário nestes últimos 30 anos a manifestação está sendo maior tanto que se criou uma ufologia o que eu disse até agora dá uma ideia a respeito de nossa missão ela é a mesma que nós tínhamos quando Iquitumãs Tumuxis Jaguares e outros nomes que tivemos no passado remoto estou começando a compreender melhor a sua preocupação a pista principal o indício de que nós somos especiais é o número de nossas encarnações na terra Neiva afirmava que nós tivemos 19 encarnações isso no espaço de 32 mil anos dá uma base de uma encarnação cada 1989 anos na verdade esse número é apenas imaginário pois o tempo de recolhimento aos planos espirituais foi muito variado no começo desses 32 mil anos havia mais tempo entre as encarnações isso se considerarmos que nos últimos dois mil anos elas tiveram uma sequência rápida no tempo de Jesus na guerra dos 100 anos na revolução francesa no império do Brasil no Angical e na última grande guerra também é preciso considerar que nós não encarnávamos todos ao mesmo tempo pois para cada período da terra vínhamos em grupos mais adequados para a situação do momento isso explica inclusive porque Tiãozinho afirmava que nós éramos 100 mil e nós nunca comprovamos isso fisicamente o mestrado registrado não atinge sequer 20 mil além da reencarnação há também as colônias onde permanecemos por longos períodos à espera da evolução de nossas famílias espirituais e o que realmente representa essa afirmação de Tia Neiva de que vocês tiveram 19 encarnações representa que nós sempre permanecemos mais nos planos espirituais talvez em capela o que é um indício de muita evolução isso indica que nós temos mais evolução do que os grupos circunstantes e que nós viemos exatamente para os evoluir e se explica também porque nós viemos sempre para junto dos poderes públicos ocupando sempre cargos importantes como nos traçou Neiva na organização do sistema de prisioneiros e relatou nas histórias de alguns membros de nossa tribo mas Tumushi então dessa vez vocês não seguiram a norma pois são poucos membros da tribo que ocupam lugares importantes no governo você se engana quem garante que figura chave do governo não sejam jaguares isso pode acontecer sem mesmo eles ou nós sabermos por que então nos declararmos apolíticos por que os principais obsessores dos políticos são exatamente os falcões porque os falcões eram os antigos homens pássaros de Yucatán que éramos exatamente nós mesmos e por que também Neiva fundou a Oeste pouco tempo antes da renúncia de Jânio Quadros em 61 e mergulhou o Brasil numa crise que dura até hoje e por que também nós nos instalamos exatamente num ponto de triangulação de forças com a Praça dos Três Poderes as respostas a essas questões nos levam sempre para um mesmo ângulo de visão nós somos espíritos de muita evolução participantes do sistema crístico e desempenhamos um papel de destaque na evolução dos espíritos da Terra estando exatamente no ponto focal dos acontecimentos que é o Brasil nossos caminhos portanto não são as velhas estradas desgastadas pelo tempo das religiões conhecidas não visamos a conversão para uma religião particular não temos que crescer fazendo proselitismo pois nosso número já é previsto por antecipação fazendo isso nos lançamos nas aventuras duvidosas espalhando preciosas energias crísticas aonde não haverá receptividade estamos privando o planeta de nossa verdadeira mensagem que é o evangelho avançado trazido por uma clarividente que vai servir a todo o planeta tanto para o fim do ciclo como para o início do outro ciclo que temos o hábito de chamar o terceiro milênio embora fazendo isso na lei do auxílio isto é fazendo a cura desobsessiva para não fugir das lições do mestre Jesus enquanto estamos a caminho estamos levando a mensagem de seta branca e de tia neiva para o mundo todo e não para um terreno fortuito onde a semente do evangelho pode ou não frotificar nossa mensagem é para o espírito daqueles que serão os socorristas e não para os que serão socorridos observe os conceitos que a clarividente nos ensinou e perceba que não são conceitos para as multidões veja as cartas abertas como tem no seu bojo uma profunda ciência espiritual cuja ciência só pode ser entendida por espíritos evoluídos esta é uma pergunta que tenho feito a mim mesmo desde minha iniciação nesta corrente por que uma ciência tão profunda apreendida e escrita pela clarividente e dada para um grupo tão sem escolaridade a resposta agora é de uma absoluta clareza é exatamente para esses homens e mulheres que essa ciência foi escrita e ensinada uma vez que a forma a maneira de ela ser apreendida não é da memória física do cérebro que depende de cultivo escolar ela é apreendida pela memória etérica pelo canal intuitivo que é o meio de comunicação entre o plano físico e o etérico o processo intuitivo apreende as coisas mais facilmente quando faladas do que quando escritas o que é uma prova viva do que estamos falando naturalmente tem que haver as coisas escritas mas estas podem facilmente se transformar em palavras não é a toa que o evangelho de joão começa dizendo que no princípio era o verbo e o verbo era deus é meu bom tomo xi a sua visão da corrente é muito mais ampla muito mais abrangente na verdade ela é completamente oposta a visão dos seus companheiros e jornada é verdade por enquanto é mas eles vão chegar lá se eles foram escolhidos por pai santa branca para presidir esta missão eles não vão falhar é questão de tempo e deus não tem pressa eu tenho achado muito boa oportunidade de dialogar com você sabe isso me fez refletir muito sobre a nossa realidade e quanto mais eu penso mais as minhas ideias vão clareando o vale do amanhecer foi programado para ser uma universidade de ciência espiritual de onde partirão as novas conquistas do ser humano para um mundo melhor o corpo docente será composto pelo doutrinador o corpo docente os alunos serão os dirigentes de todas as agregiações que procuram o progresso da humanidade para que convergerão num futuro muito próximo os cientistas e dirigentes das nações aliás isso já foi profetizado pela Neiva quando estava sendo construído o templo que começou exatamente pela elipse de pedra Neiva mandou que o tio Beto fizesse uma sapata com altura e largura que uma pessoa pudesse sentar-se confortavelmente perguntei a ela o porquê do banco e ela segurando o queixo e encerrando um pouco os olhos como se estivesse vendo a longa distância respondeu estou vendo os presidentes das nações sentados nesse banco e meditando sobre seus problemas de governantes Beto até hoje não completou esse banco essa sapata não seria uma boa oportunidade de fazê-la agora? bem meu caro Tomoche meu tempo aqui está acabando preciso voltar às minhas atividades você sabe assim na terra com eu creio que você não precisa se preocupar tanto a corrente entrará no caminho certo pois tenho certeza de que Paisseta Branca e Tia Neiva acompanham tudo de perto não se esqueça de que tudo que está acontecendo já estava previsto nos cálculos siderais você se lembra do que me falou da imprevisibilidade da reação humana mas essa corrente não vai falhar pelo simples motivo de ela ter sido estruturada para aguentar quaisquer abalos salve Deus Tomoche espere um pouco você voltará? não sei Deus é quem sabe é que eu queria mostrar a você a plataforma que eu vou construir para essa doutrina faça essa plataforma que eu saberei pode ter certeza que eu estarei ajudando salve Deus eu vejo o seu compromisso de matar abalos abalos Obrigado.